Vai rolar a bola, hein? A saída vai ser dada pelo Vasco. Apita o árbitro, bola rolando no CT do Retro, tá valendo a grande decisão da Série Ouro da Copa Atlântico pra Vasco da Gama e Botafogo. Ele tá dizendo que é tão importante quanto o título, daqui a pouquinho o pompeu é, tá? Vasco de novo no ataque, vem levantamento pra grande área, chega ali por baixo, cortando de pé direito a defesa do Bota. A sobra com o Leandrinho, bateu firme pro gol! Gol! Veio do Nova Iguaçu também, então é uma oportunidade de você conhecer alguns atletas, né? Apesar de que são sempre grandes equipes que estão disputando o Vasco. Ó o lançamento pro Paixão na grande área, ele dividiu ali com a marcação, caiu, ficou pedindo o pênalti, o árbitro mandou seguir, deu só escanteio pro Vasco. E vem o Bota, ó, vem com o João Sintra, fez um belo drible, cruzou na área, saiu o Letty de soco, afastando o perigo de lá. Ó o João Guilherme, cobrança fechada, a bola fica viva na grande área, o chute, Letty! Treze e meio, foi o Gabriel, levantou na grande área, a bola passa, fica viva o toque! Salvou a defesa do Vasco na hora certa! Dominou bonito no peito, colocou no chão, encara ali a marcação do Leandrinho, deu um tapa no fundo, o João Sintra cruzou pra trás, o toque, defendeu o Letty! Se o goleiro de um time é o melhor em cão, é porque o outro time tá bem no jogo. É o Vasco pro ataque, pelo meio, passe curtinho, JP, tentou chamar a tabelinha, aí insiste o Vasco na cara do Gombatão! Obrigado a galera que tá aqui, que veio, porque eu botei nas redes, né, que ia ter a decisão, o Vasco. Olha o Vasco ali no ataque, Paixão tomou a frente, fez o domínio já na grande área, girou, bateu pro gol, ela foi por cima do gol do Cristiano Júnior. A gente até comentou um pouquinho sobre isso, né, ó, o Vasco. Ó o Vasco no ataque, o chute de fora, defendeu o Cristiano, rebote no travessão! Né, pra essa competição, ganha suas primeiras oportunidades na categoria de cima, bom jogador pra ficar de olho. Olha o Vasco de novo, vem com estrela, cruzamento pra área! Ah, ele tentou a batida pro gol, ela saiu à esquerda do gol do Cristiano Júnior. Vai pintar o campeão da Copa Atlântico Sub-19. Mais uma vez a falta e o cartão vermelho, ó, segunda falta ali, feita de forma mais brusca pelo Gregori. O hábito já tinha percebido no primeiro lance, nesse segundo deu fora da bola, o hábito deu vermelho direto pro camisa 16 do Botafogo. Aí o Vasco no ataque, Paulinho, o toque à frente, pode matar o jogo, o Vasco bateu de canhão! Até lá foi pra fora! Quanta gente vê ali ao fundo esse belo fim de tarde em Camaragibe! Quando o árbitro apita e aponta o centro de campo! Fim de jogo no CT do Retro! O clube de regatas Vasco da Gama é campeão da Copa Atlântico Sub-19-2023! Música Construida Fim de jogo no CT do Retro!